Olha, o governo brasileiro expulsou hoje de Brasília a embaixadora da Nicarágua. A decisão é uma resposta à retaliação de Daniel Ortega, que também expulsou de Nicarágua o embaixador brasileiro. Igor Damasceno traz os detalhes pra gente desse embrólio diplomático. Cadê o Igor aqui? Igor, boa noite pra você. Conta pra gente aí o que está acontecendo nesse conflito aí entre Brasil e Nicarágua. O verdadeiro toma lá da cá, né, Dante? Boa noite a você, também a Adriane, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a relação diplomática entre Brasil e Nicarágua ficou complicada logo depois dessa situação. O que aconteceu é que ontem o diplomata brasileiro, o nosso representante do Brasil na Nicarágua, o Breno Souza da Costa, foi expulso pelo presidente Ortega, pelo governo do presidente Ortega lá da Nicarágua. Inclusive, o nosso diplomata já está vindo para o Brasil depois dessa expulsão. E hoje à tarde, o Palácio do Itamaraty, que é a nossa sede do Ministério das Relações Exteriores, em resposta à expulsão do diplomata brasileiro, acabou também expulsando a diplomata de Nicarágua daqui do Brasil, a Fúlvia Patrícia Castro. Ela, inclusive, já deve retornar para a Nicarágua justamente por causa dessa situação. E o que motivou essa situação toda, essa crise diplomática entre os dois países? Olha só que situação, gente. O motivo, de acordo com o que eu apurei, é que o nosso diplomata brasileiro, o Breno Souza da Costa, ele não foi na cerimônia que celebra o aniversário da Revolução Sandinista, que é considerada uma data fundamental para o presidente Ortega. E por quê? A Revolução Sandinista foi quando o então ditador da Nicarágua, o Anastácio Samosa, foi destituído do cargo, deixou de ser o chefe da Nicarágua numa revolução, numa revolta liderada pelo próprio Ortega, que é o atual ditador da Nicarágua. Ou seja, sai um ditador e entra outro. Então, por liderar essa revolução, a Revolução Sandinista, então essa é uma data considerada muito importante para Ortega. E ele acabou não abrindo mão da presença do diplomata brasileiro nessa celebração. Como o nosso diplomata não foi, aí geraram ruscas, gerou um bafafá, e o que resultou foi a expulsão do nosso diplomata da Nicarágua. Em contrapartida, a gente acabou também expulsando a diplomata de Nicarágua daqui do Brasil. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, falou a respeito desse embrólio. Vamos ouvir. Eu aprendi que na diplomacia tem uma palavra que chama-se reciprocidade. Então, como o embaixador brasileiro lá foi convidado a se retirar, a reciprocidade é que o embaixador daqui também foi embora. Então, é uma ação recíproca dentro do que é a tradição diplomática brasileira. O Brasil, e o presidente que voltou a reafirmar ali na reunião, ele quer buscar paz e um bom relacionamento com todo mundo. Mas não pode aceitar que seus representantes, seus embaixadores, sejam importunados, a não ser que tenham cometido atos que fujam da tradição diplomática brasileira. Bom, então, o ministro Rui Costa, ele deixou bem claro que houve um toma lá da cá. Expulsa de lá, então expulsa daqui. No entanto, a nota do Ministério das Relações Exteriores disse que a embaixada da Nicarágua aqui no Brasil não vai ser fechada e que aguarda que o governo da Nicarágua, o governo do ditador Ortega, indique uma nova pessoa para assumir a embaixada do país aqui no Brasil. O Palácio do Itamaraty também negou que haja uma crise diplomática. Mas se tudo estivesse certo mesmo, ninguém teria sido expulso, né? Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.